Muita gente tem perguntado como fica o piso salarial da enfermagem para 2025. E tem muita gente também reclamando relacionado ao setor privado que não está pagando o piso. Gente, relacionado ao setor privado, nós precisamos do que? Denunciar. Se você trabalha no hospital privado e não houve acordo coletivo junto ao sindicato para pagar o piso da enfermagem, denuncia no Ministério Público. Precisa haver a denúncia, gente. Infelizmente o Brasil é muito grande e eu sei que tem muita gente que não está recebendo. E quem não está recebendo precisa denunciar no Ministério Público. Agora, sobre o orçamento para 2025 para pagar o piso da enfermagem, o deputado Bruno Farias fez um vídeo junto com o pessoal ligado ao governo atual. E lá eles mostraram que nós temos 11 bilhões para pagar o piso da enfermagem em 2025. Então, se caso você não está recebendo, denuncie ao Ministério Público. Eu vi em uma live do Fábio, do Ministério da Saúde, e ele disse que alguns municípios estão recebendo ajuda de custeio do piso do governo e não estão repassando aos trabalhadores. Então, é muito importante você entrar no portal da transparência do seu município e ver se realmente estão pagando o piso ou não. Porque, de repente, está chegando essa verba no município e o município não está repassando para o trabalhador. Eu vou colocar o deputado Bruno Farias aqui, falando sobre os 11 bilhões para 2025 e também da emenda constitucional que ele colocou junto relacionado ao reajuste anual. Olha só. Meus queridos colegas da enfermagem do Brasil, eu, deputado federal Bruno Farias, estou aqui com o nosso presidente da comissão, missa de orçamento, com o Júlio Arcovete, também com o deputado, meu amigo Lulinha do Pernambuco. E aqui juntos, estamos hoje para apresentar para a enfermagem do Brasil, que o presidente, junto com a gente, está garantindo 11 bilhões para o pagamento do piso da enfermagem do 2025. Já está no orçamento que vai ser votado ainda esse mês na Câmara dos Deputados. O deputado Bruno, muito feliz de valorizar essa categoria, estamos garantindo esse recurso já para o orçamento de 2025 e trabalhar cada vez mais aqui junto com o Bruno e com o Lula para valorizar essa tão importante categoria na saúde pública brasileira. Deputado Bruno, presidente Júlio, sem dúvida alguma, defender a paz dos enfermeiros é um compromisso nosso aqui na Câmara Federal. E ao lado de Júlio e de Bruno, a gente firma esse compromisso de colocar uma emenda no orçamento do ano que vem para que o piso da enfermagem seja garantido e a gente dê mais dignidade a esses trabalhadores tão importantes na saúde do nosso país, que são os enfermeiros. Então vamos embora trabalhar e contem com a gente aqui no Brasil. E também nós três juntos vamos hoje fazer uma emenda para que no próximo ano isso seja reajustado, para que o piso seja reajustado para os novos enfermeiros, técnicos e auxiliares do Brasil. Verdade, para não ter pena, para essa categoria que tanto trabalha e contribui para a saúde do Brasil. É isso, os enfermeiros estão no Parabéns. Enfermeiros, técnicos e auxiliares. Auxiliares, são juntos. Abraços. Então, pessoal, é muito importante não perdermos o foco e não perdermos a fé. Eu sei que tem muita gente que não recebeu piso, tem muita gente que não está recebendo, mas igual eu disse no início do vídeo, denuncie ao Ministério Público. Precisamos fazer algo, pessoal. Você que trabalha no setor privado, denuncie ao Ministério Público, denuncie no sindicato, fique em cima. Alguém precisa correr atrás desse prejuízo, porque o piso é para ser pago, tá bom? E se o seu município está recebendo a verba e não está repassando para os trabalhadores, denuncie no Ministério Público. Onde eu vejo isso? Você vai ver isso no portal da transparência. Toda a prefeitura tem o portal da transparência. Entra lá e vê quanto veio de verba e se realmente o município está repassando isso aos trabalhadores. Pessoal, só quero fazer um lembrete. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso de preparo e administração de medicamento e cálculo de medicação. Eu estou fazendo uma promoção por conta da Black Friday R$ 49,90. De R$ 79,90 eu estou fazendo por R$ 49,90. Você que está com dificuldade no preparo e administração de medicação e tem dificuldade também no cálculo, você que formou já faz algum tempo e está perdido ou perdida, vou deixar o link aqui na descrição. Só R$ 49,90, tá bom? Isso. Eu vou fazer essa oferta apenas esse mês. Black Friday, tá bom? Grande abraço aí para vocês no programa do Fabiano e até o próximo vídeo.